Uma história curiosa de uma Olimpíada que você cobriu? Olha, algumas. Eu tive a oportunidade de narrar a medalha do Tiago Pereira na natação, na Olimpíada em 2008. No Pan-Americano, poder... Qual é aquele que era o César Selo, que a mamãe ficava torcendo? É o Tiago Pereira. Vai, Tiago, vai, Tiago. Vai, Tiago. É a mãe do Tiago. Foi transformador entrar num ambiente que eu não conhecia, sabe, ir pra Bélgica e aprender hipismo e narrar hipismo. Ficar enfurnada lá no treino do Diego Hipólito e da Daniela Hipólito, horas ali com eles pra aprender e mergulhar naquele esporte que foi o que o Galvão me ensinou. Você quer narrar direito, mergulha nesse esporte. Aprende. O cara tem que te conhecer e falar, e aí, Vanessa? Essa proximidade não dá pra fingir. E eu aprendi com o Galvão essa coisa da emoção, Zé. Eu vivenciei com o Galvão, assim, muitos bastidores em que eu via como ele construía aquela emoção. Como é que você consegue humanizar uma transmissão? E é isso que eu ensino hoje pras pessoas. Você não acha que a Globo vai sentir muita falta do Galvão? Já tá sentindo? Então, eu acho que foi uma era. Foi uma era. Mas, olha, eu acho que o Galvão... Ele foi pra um outro caminho que tá bem sucedido. Maravilhoso, tá? Com o canal dele. E ele merece isso. É um caminho que eu acho que a Globo vai se arrepender mais adiante. Mas ele tá cansado, Zé. Não, não tá. O Galvão é mais novo que eu. Não, mas ele tá cansado. Essa rotina, essa obrigatoriedade, essa... É difícil. E eu acho que o que você tá fazendo hoje, o que eu tô fazendo, o que o Galvão tá fazendo, que é essa inserção no streaming, ela rejuvenesce a gente, de alguma forma. Você tá meio que aprendendo do zero. E a gente viu a dificuldade que o Galvão passou na transmissão que ele fez, a primeira, no streaming. E assim, eu sou muito amiga do Cacá Bueno, muito amiga da família Bueno. E assim, ele tava cercado por profissionais que trabalharam com ele a vida toda. João Pedro. João Pedro, toda aquela galera. Todo mundo que tá acostumado a trabalhar com ele. E ainda assim, é difícil, porque tudo é diferente. O retorno, o timing, não tem comercial, não tem intervalo, não roda o VT. Como é que é o VT? E você vende uma Globo, onde tudo vem na tua mão, né? Tudo vem na mão. Mas o mais difícil não é isso, é a linguagem. É a linguagem. É outra comunicação. É a linguagem. Quando você trabalha numa organização como a TV Globo, e você sabe, você trabalha no grupo Globo há muito tempo, tem 300 regras. Não pode falar não sei o que, não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode nada. É bom, porque a empresa te preserva, ela te promove, você cresce junto com ela, e você vira realmente um ícone, porque a empresa te coloca pra cima. Só que hoje a gente não precisa mais. Hoje você pode viralizar com o teu canal, como você tá fazendo aqui, trazendo seus entrevistados, e você tá construindo a sua televisão.